Uma das questões que aparecem são quais os problemas, quais as dificuldades, quais os pontos importantes na construção, no uso dos chatbots. Bom, pontos que devem ser pensados. Primeiro, se você vai usar um chatbot mesmo ou um chatbot fake. Você quer algo que o usuário pareça que está falando com o chatbot ou você quer ter alguma coisa que realmente aprenda, que converse, que escute ele e que consiga aprender com o tempo para poder trazer mais informação, para poder atender melhor. Essa é a primeira opção. Depois, vamos ver, para que a gente vai usar o chatbot? Você pode usar o chatbot, por exemplo, na parte de atendimento, que é o que as pessoas pensam primeiro. Que aí você tem uma possibilidade de diminuição de custos, garantir a qualidade, porque o ser humano é melhor atendendo do que o chatbot. Um ser humano cansado, mal-humorado, de ressaca, ele é pior do que o chatbot. Infelizmente, a maior parte do tempo, o ser humano não está naquele momento esplendoroso de atendimento. Então, se você está pensando em um chatbot para atendimento, você tem que, obviamente, pensar nessa vantagem de qualidade. Você tem que pensar o modelo, se vai ser o chatbot completamente autônomo, se ele vai ser híbrido, que é quando a gente tem um ser humano por trás. Quando o chatbot tem dificuldade, ele pede ajuda aos universitários e chama o ser humano para ele completar. Isso é uma outra coisa. O chatbot é um canal aberto de conversa com o cliente, com o visitante. Você tem que estar na própria definição do chatbot, ele entender as respostas abertas e poder responder. Eu não falo assim, cara, por favor, você entrou em contato aqui, qual dessas três coisas que você quer? Eu quero uma quarta coisa, não. Está brincando, eu só sei ABC, entendeu? Não é essa a ideia. Eu preciso entender a frase completa e estar sempre aberto e tentar responder esse cara. Eu acho que esses são os pontos que devem ser pensados, os pontos observados quando você decide fazer um chatbot ou usar o chatbot na sua estratégia de comunicação. Eu acho que eles estão em contato aqui.